Muito bem, estamos concluindo mais um serviço de tela mosquiteira. Aqui é uma porta mosquiteira, como vocês podem dar uma olhada, nós trabalhamos com a porta aqui no modelo de abrir. Gente, ela abre e tem um imã na lateral aqui, que ele fixa aqui. Vocês podem dar uma olhada. Colocou, um imã de um. Colocou. A vedação também é com esponjinha de vedação em cima, nas laterais. Embaixo ela tem rente, não passa nada. Abriu. Fechou. Colocou, com um imã prega, fica uma vedação 100%. Precisando, pode entrar em contato número 319-8681-8319. Até parou. Até parou.